I hold my leg away, your hand used to be Direto aqui da Magras, da unidade Danilo Peçanha Eu estou aqui com a Anny E hoje nós vamos falar sobre os procedimentos faciais Os procedimentos corporais, os tratamentos corporais Todo mundo sabe que a Magras tem Mas a Magras também tem os faciais E a gente pode vir só pra fazer um tratamento, não é Anny? Pode sim Inclusive muitas das pessoas que nos buscam através do facial É pra fazer um procedimento Começa a fazer um plano completo Exatamente Existem os planos faciais completos? Sim Mas eu posso sim fazer uma sessão Posso fazer uma limpeza de pele, a bolsa Eu posso fazer uma hidratação facial A própria esfoliação através do peeling de diamante Assim como escolher os preenchedores Botox Fazer toda uma harmonização facial Muitos dos clientes É bem importante a gente trazer essa parte facial Porque a grande maioria Remete o nome Magras Diretamente a corporal A emagrecimento E sempre a gente busca uma melhora geral Da qualidade de vida E nada melhor do que o nosso cartão de visita Que é o rosto Pra que a gente possa estar assim cuidando E trazendo toda essa beleza A tona de novo Pois é O que é possível fazer nessa época de verão Onde infelizmente ainda tem pessoas Que atiram o rosto no sol Não é se expõe demais ao sol Às vezes até sem proteção Um cuidado muito grande que é necessário se ter É se proteger Então não adianta Em qualquer época do ano A gente precisa ter a proteção Mas principalmente nesses momentos De maior calor Onde a gente se expõe Mesmo sem querer A radiação solar É importante a gente tentar proteger Porque tudo que eu fizer Ele vai pelo menos afetar um pouquinho Eu posso fazer tudo Senão a gente diz que lá em quem mora No norte do país Não poderia fazer nunca procedimentos faciais Então sim A gente pode realizar todos os procedimentos Qual é o cuidado que eu tenho que ter em home care É isso que a gente também direciona E explica muito bem pro cliente Dá pontualmente todos os índices Que ele precisa cuidar A gente vai fazer num primeiro momento Uma avaliação facial Essa avaliação facial Ela é muito bem direcionada Pra conseguir te indicar A melhor opção O melhor custo-benefício Porque muitas vezes O cliente chega aqui com uma ideia X Fixa na cabeça E nem sempre é a melhor opção Inclusive em relação ao investimento Então a gente vai avaliar isso muito bem Pra fazer toda essa avaliação facial É importante que ela seja muito bem direcionada Com um profissional qualificado Pra entender cada ponto do nosso rosto Pra facilitar ao profissional A gente tem um equipamento Que ele te traz precisão de resultado Então ele se chama face box Onde o cliente coloca o rosto dentro dele É iluminado através de uma lâmpada violeta Azul Que a gente conhece como lâmpada de UD Nesse momento O teu rosto Ele transparece Até as camadas mais profundas da pele A gente enxerga realmente O tamanho de um melasma Geralmente o melasma Ele tá pequenininho No nosso rosto Mas quando a gente olha Através da lâmpada Ele já é muito maior Ele só ainda não saiu pra fora Da mesma forma Os pontos de acne Pontos de mais ruguinhas Pontos de outros tipos de mancha E aí a gente consegue direcionar Os melhores tratamentos Nem tudo que é mancha é melasma Então é importante a gente entender isso Como que a gente direciona O melhor tratamento Ali é que a gente vê O melhor custo-benefício Claro Em se vai ser necessário Eu fazer todo um cuidado de pele Pra depois eu ir pra preenchimento E botox Se a minha pele já acabou o suficiente Pra eu ir pra esses procedimentos Porque uma coisa que é importante Que a gente tem bastante cuidado É que embora qualquer um de nós Possa estar realizando botox Ou preenchimento É importante que a minha pele Seja bem cuidada Bem hidratada Se eu cuidar da minha pele Esses procedimentos Que tem um valor mais elevado Eles vão ser mais eficientes E vão durar mais Então é um cuidado Que a gente tem também De não simplesmente Você chega aqui Ai vamos fazer Claro Talvez sim Tomara que sua pele seja boa Mas se não A gente também Te mostra o quanto é importante Cuidar da pele primeiro E a gente tem um protocolo O ideal seria Cada pessoa Por exemplo A mulher antes de aplicar o Dottox Ela preparar essa pele O ideal é preparar essa pele Seja com uma limpeza de pele Ou o próprio pilim de diamante Com uma hidratação Pra que isso possa realmente durar mais Anny A partir de que idade Vocês recomendam Esses cuidados com a pele Porque hoje em dia Os adolescentes Não se conformam De ficar com a acne Não é? Exatamente Mas querem tratar A partir de que idade Recomendar A parte mais super A parte mais simples Eu diria Que é a limpeza de pele A gente pode fazer A partir do momento Em que a gente entra Pra adolescência Então a gente cuida Cuida também A questão dos cosméticos O filtro solar indicado E já pode fazer A parte mais expressiva De estética mesmo É radiofrequência Carboxterapia Os preenchedores Ou Botox Preferencialmente Após os 18 anos Mas a necessidade De preenchimento E Botox Ele vem mais próximo Aos 30 Claro Onde a gente percebe Que tem pessoas Que tem uma pele Ainda mais jovem Independente da idade Mas tem gente Que já sofreu um pouquinho Porque não cuidou tanto E o ideal Pra aplicação do Botox Seria antes Pra prevenir Preferencialmente Fazer a prevenção Porque quem passa E sabe que isso Não é uma questão comercial É uma questão realmente Que a gente auxilia A não desenvolver Essas rugas Porque ele vai E já está paralisando No momento correto E aí ele também Dura muito mais Claro Geralmente Depois que já está Formada a ruga E a gente faz A aplicação de Botox Ele tende a durar De 3 a 6 meses A média Vai na média Em torno de 4 4 e pouquinho Se eu faço Quando eu não tenho Eu posso estender Isso de 6 meses A 8 Então o quanto Eu consigo Prolongar um efeito E fazer um investimento Muito mais baixo A longo do ano Prevenção é tudo Prevenção é tudo É isso aí gente Mais um recado Então Aqui da Magras A Magras Que trabalha A estética Junto com a nutrição Não é? E que faz um trabalho Muito bacana Aqui em Porto Alegre Nós temos Duas Magras Uma na Nilo Peçanha Outra na Eudora Bedlink Mas também tem Magras Em Canoas E São Leopoldo Vem aqui pra Magras Vem cá Vem Vem aqui